Os israelenses Han Feinstein e Ofer Hanan praticavam mergulho na área do antigo porto de Cesareia, quando por acaso encontraram objetos do período romano tardio. A mais importante descoberta do tipo em 30 anos revelou vestígios da carga de um navio mercante que aparentemente transportava metal destinado a ser reciclado ou derretido. Foram encontrados itens de bronze e lâmpadas com a imagem do Deus Sol e de um escravo africano, uma estátua da deusa Lua, peças com formatos de animais, âncoras e objetos de navegação. A carga também contava com antigos blocos de 20 quilos de moedas. As peças exibem a imagem do imperador Constantino, que reinou em todo o Império Romano até sua morte no ano 337 e do rival Licínio, derrotado em 324. A autoridade de Antiguidades de Israel afirmou que o navio aparentemente foi surpreendido por uma tempestade na entrada do porto. Cesareia foi construída pelo rei da Judéia, Herodes, no século I a.C. Vestígios das épocas romana e medieval fazem da localidade uma das grandes atrações de Israel.